A Câmara Municipal da Praia já tem aprovado o seu plano de emergência para o período das chuvas. Trata-se de um documento que identifica os pontos críticos do município no que se refere às inundações, deslizamento de terras e propõe também intervenções dos Serviços da Proteção Civil da Câmara em estreita coordenação com outras entidades, como a Polícia Nacional, as Forças Armadas, a Cruz Vermelha, Delegacia de Saúde, entre outras. Aprovado na última reunião camarária, o plano de emergência para a época das chuvas foi apresentado esta tarde pela Direção de Serviço da Proteção Civil da Câmara Municipal da Praia. O plano identifica os principais constrangimentos do município face a uma eventual situação de catástrofe resultante de precipitações fora de comum e propõe medidas para reduzir os impactos. Ações já estão em curso e vão continuar a ser implementadas em concertação com outras entidades com responsabilidade na proteção civil. Por agora, os pontos críticos já foram identificados. A nível de ações concretas relacionadas com o processo de preparação para o período em causa, iniciou-se em meados do mês de abril com o levantamento de pontos críticos em todos os bairros, da cidade e seu devido registro, tratamento de dados, atualização e finalização do plano operacional de emergência para a época pluviométrica de 2019. Como é de conhecimento de todos, construções no leito das ribeiras e nas encostas são as mais expostas a eventuais situações de emergência. Nós sabemos que os bairros ou as zonas com maior risco ou zonas mais propensas às cheias de inovação são as zonas mais baixas. E também associamos as encostas devido ao material, tanto ao material ou de tritos de vertentes, que com a queda das chuvas acabam sempre por sofrer o processo de deslizamento ou através de enxurradas atingem as zonas mais baixas. Quer dizer, também há um agravamento da zona montante para a zona juzante. A idilidade conta com equipamentos próprios e pertencentes a privados que colaboram com a Câmara Municipal da Praia. O orçamento deste plano de emergência ronda os 25 mil contos. Todos os anos temos a volta de 15 mil contos para fazer todo o trabalho de preparação, prevenção e intervenção durante a época das chuvas. Mas este ano, acrescido também algumas outras infraestruturas que também são necessárias implementar, então acabou por agravar, de certa forma, atingindo uma montanha de 25 mil contos previsto para a época das chuvas deste ano. Construções clandestinas, colocação de escombros e aterros nas encostas de linhas de água, assorreamento de infraestruturas de treinagem, degradação de vias de acesso, são alguns problemas expostos neste plano de emergência da Câmara Municipal da Praia. O documento está a ser socializado com os principais intervenientes e serão programadas visitas aos bairros mais críticos, de acordo com o diretor da Proteção Civil e comandante dos bombeiros do município da Praia.